Olha, esse vídeo vai servir para te ensinar a como tocar qualquer música no violão, tá? Principalmente se você está começando a tocar agora, é mais importante ainda que você assista esse vídeo até o final porque isso aqui vai te ajudar muito e muito. E aí, tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Estou aqui com o meu Tonantão das Antigas. Com quem não sabe, esse aqui foi meu primeiro violão, tá? Meu primeiro violão. Lá da época que eu estava aprendendo a tocar ainda, eu tocava os... É isso aí. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar aqui um passo a passo para você conseguir tocar qualquer música no violão, tá? Para você aprender. Uma metodologia. Basicamente, o que eu faço para conseguir pegar uma música do zero e aprender a tocar ela. Então, são três passos, tá? A gente vai dividir isso aqui em três passos. E você aplicando, você certamente vai conseguir tocar a maioria das músicas que você quiser tocar sem muita dificuldade, tá? Seguindo um passo a passo gradual. Como é que eu cheguei nessa conclusão? Você já deve ter ouvido aquela música Sapato Velho, do Roupa Nova, né? É uma música, assim, um pouquinho complicada para tocar. Ela tem vários acordes, uma variação muito grande de acordes, né? Uma mudança muito rápida. E eu queria muito aprender essa música. Daí, eu tive que chegar em um passo a passo para conseguir tocar ela. Então, eu apliquei basicamente essas três coisas que eu vou te mostrar aqui para conseguir tocar essa música. E, cara, quando eu conseguir tocar... Meu Deus do céu! Ela é basicamente isso aqui, ó. Basicamente, aqui são um pedacinho só para vocês verem. Mas você pode ver que ela tem muita mudança de acorde e é um pouquinho complicado para quem está começando. E foi ralação, cara, para conseguir tocar isso aqui, mas tranquilo. Então, vamos lá. Olha, a primeira coisa que você precisa colocar na cabeça é que você não vai conseguir aprender a tocar uma música. Principalmente se for uma música um pouquinho mais difícil, que está um pouquinho acima do seu nível, que é se você não ouvir a música, tá? Primeira coisa de tudo, ouvir a música um monte de vezes. Coloca a música aí no seu telefone, no som, sei lá, onde você vai ouvir. Coloca um fone de ouvido, de preferência. Ouvir bastante a música. Para você internalizar a melodia, a harmonia da música, para você memorizar realmente, isso vai te ajudar muito. Porque quando você for passar por um instrumento, você não vai ter tanta dificuldade, não vai ficar tão perdido assim, tá? Você vai estar com aquilo impregnado já na sua memória, no seu cérebro, e vai ficar bem mais fácil de você tocar. Então, a primeira etapa é essa. Vai aprender uma música nova. Primeiro de tudo, antes de pegar o violão, de pegar a sífala, se você for pegar de ouvido, ouve a música um monte de vezes, para depois sair tocando ela. O segundo ponto aqui é muito importante. É o quê? É você quebrar a música em blocos, tá? Principalmente se a música tiver muita variação de acordes. Esse exemplo que eu dei aqui da música Sapato Velho. Eu só consegui pegar ela, quando eu estava lá iniciando, porque eu dividi ela em partes, tá? Separei em blocos. Como tem muitos acordes, muita mudança, variação de ritmo, você tem que quebrar. A própria música já vem, já é desenvolvida, né? Construída dessa forma. Tem a primeira parte, ali uma segunda parte, um pré-refrão, um refrão, depois uma parte final ali. Você pega cada bloco desse e divide. Aprende a sequência de acordes da primeira parte. Qual que é o ritmo que você utiliza nela? Aprende a segunda parte, o refrão, depois a parte final. Aprende parte por parte, depois junta tudo e você vai conseguir um resultado final bem melhor. Você vai conseguir tocar a música toda sem muita dificuldade. Então, primeiro, vamos recapitular. Ouvir bastante a música, depois separar ela em blocos e treinar parte por parte até você conseguir tocar a música toda, certo? Olha, antes de a gente ir para a última dica, que na minha opinião é a mais importante de todas, gostariam que você fosse lá no Instagram e me seguisse lá no Instagram, tá? Eu estou postando conteúdo legal lá também. Tem sempre uma dica diferente no Story, no Feed também estou postando alguns conteúdos legais. Então, me segue lá, arroba Vini Carneiro. Vou deixar o link aqui embaixo. E se você não é inscrito aqui no canal, confere aí, se inscreve, deixa o like no vídeo para o YouTube distribuir esse vídeo para mais pessoas e também para dar aquela moral aqui no canal, para o canal crescer e atingir mais gente e mais pessoas terem acesso a esse conteúdo aqui sobre o violão. Tranquilo? Então vamos para a última dica. A última dica, e fundamental, tá? Uma das mais importantes, é você aplicar a repetição. O que eu quero dizer com isso? Repetir e repetir e repetir a música várias vezes. De novo, de novo, de novo. Muita gente acha que os caras top aí, os músicos profissionais que tocam muito, pegam a música ou pegam o solo, qualquer coisa que vão executar e já pegam e saem tocando daquele jeito ali. Não, não é bem assim, tá? Você tem que pegar e repetir. É repetição. Música é repetição. Você vai treinar uma escala, um solo, uma música nova, um acorde, uma sequência nova de acordes, uma improvisação. Qualquer coisa que você vai treinar é repetição, tá? Pode perguntar isso para qualquer músico profissional que ele vai te falar a mesma coisa. Senta a bula aí na cadeira, meu filho, e vai treinar, vai repetir. Então, vai aprender uma música nova? Vamos recapitular lá do começo. Ouviu bastante a música? Separou em blocos? E depois repetição? Até aquela música ficar perfeita, tá? Até você conseguir tocar ela, memorizar tudo, tocar com naturalidade, com tranquilidade. Beleza? Então, agora, com esse passo a passo, eu tenho certeza que você vai conseguir tocar qualquer música aí que você queira aprender. É só aplicar, não pode pular etapas, tá? Aplica tudo certinho, que você vai ver o resultado. Depois, comenta aqui embaixo nesse vídeo se isso aqui fez sentido para você e se te ajudou. Isso aí, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Novamente, se inscreve aqui se você não é inscrito, deixa o like no vídeo. E eu te vejo aqui no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!